Oi pessoal, meu nome é Marcelo e eu sou médico infectologista da Fiocruz, trabalho no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Instituto Nacional de Infectologia. Eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre a importância da vacinação com a vacina bivalente contra a covid-19. Em novembro de 2022, a Anvisa aprovou o uso de duas vacinas como reforço para as maiores de 12 anos. Em 27 de fevereiro de 2023, o Ministério da Saúde começou a vacinação da população-alvo por etapa. O que a gente precisa entender? O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA e os vírus de RNA, eles têm muita facilidade por sofrer mutações ao longo do tempo. Então hoje, o vírus que circula hoje é bem diferente da cepa original que começou a circular lá em 2019 em Wuhan. Então o que a gente está fazendo hoje é uma atualização da vacina para as cepas que estão circulando no momento. Antigamente a gente só tinha a cepa original, hoje a gente tem a cepa original mais a cepa Ômicron. Na realidade são vacinas bastante parecidas, a diferença é que a vacina monovalente ela tinha proteína S somente da cepa original e agora a vacina bivalente tem a proteína S da cepa original e das variantes Ômicron. O que que é importante a gente ter em mente? O perfil de segurança das vacinas, como elas são vacinas muito parecidas, o perfil de segurança é realmente muito bom. Exatamente como era das vacinas monovalentes. Então a gente não não apresenta nenhum risco adicional para a saúde para se você fizer uso da vacina bivalente. Isso é importante a gente ter em mente, até porque são vacinas muito parecidas na sua composição. O que diferencia nela é que uma só tinha a proteína S da cepa original, agora essa bivalente tem da cepa original mais da variante Ômicron. Para vocês entenderem, fazer uma analogia do que a gente já está acostumado a fazer uso, a vacina da gripe a gente faz vacinação todo ano com uma vacina atualizada. É exatamente o que a gente está fazendo nesse momento, só que para Covid. As condições de armazenamento da vacinação bivalente também são bem parecidas com a vacinação da vacina monovalente. Então ela deve, nas salas de vacinas, ela deve ficar armazenada entre 2 a 8 graus. Armazenada em condições adequadas, elas podem ficar até 12 meses e depois que o frasco começa utilizado, você tem que ser 12 horas para fazer uso do frasco. Então a hora que você começa a vacinar, em 12 horas aquele frasco vai perder a validade e você terá que ser descartado. O frasco é um frasco multidose, ele contém 6 doses e a dose de aplicação é 0,3 ml. A vacina tem que ser aplicada exclusivamente por via intramuscular, preferencialmente no muscudeltoide. A vacina não necessita de diluição. Isso é muito importante. Qual o objetivo da vacinação? O objetivo da vacinação é você reduzir mortalidade, reduzir hospitalização, reduzir complicação. É você, nesse momento que você chama as pessoas para fazerem uso da vacina bivalente, é você atualizar o esquema básico dele de vacinação que porventura não esteja completo contra a Covid-19. É importante a gente ter em mente que o Ministério pretende alcançar cobertura vacinais para a população álcool acima de 90%. Isso é muito importante, já que a gente vive um momento no nosso país em que as coberturas vacinais estão realmente bastante baixas. Outra coisa importante, para fazer uso da vacina bivalente, a pessoa terá que ter pelo menos duas doses da vacina monovalente e que a última dose tenha sido aplicada há pelo menos quatro meses. Então, repetindo, reforçando, é importante, só vai poder fazer uso da vacina bivalente e quem tiver duas doses com a vacina monovalente e da última dose pelo menos foi feita há quatro meses atrás. Então, isso é importante a gente ter em mente. E aí E aí E aí E aí E aí